Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Hoje eu vou mostrar um pouquinho do calçadão, da ciclovia E mostrar que o pessoal gosta mesmo de fazer esporte De fazer aquela caminhadinha aqui na Praia Grande E uma coisa que é muito bom, muito legal aqui É que a maioria das praias elas estão próprias pra banho, né? Geralmente quando ela tá própria pra banho Tá com essa bandeira verde da CETESB, né? E é muito bom, é muito legal saber disso, né? Saber que as pessoas podem vir aqui pra praia Tomar aquele seu banho de mar sem preocupação, né? Porque as bandeiras da CETESB estão na cor verde Sempre quando vierem pra praia, dá uma olhadinha Olha essas bandeiras, né? Procura as bandeiras Procura pela internet também, é só jogar no Google o que você acha E uma coisa que tá sendo destaque aqui Que eu gosto muito É que cada vez mais tá tendo prática de esporte, né? O pessoal do Beach Tennis ali, ó, na frente A quantidade de praticantes, né? Isso é legal, é gostoso Esse tipo de coisa, né? Ver que é cada vez mais propícia pro esporte O pessoal cada vez se cuidando mais, né? Porque é muito bom, muito importante isso Vai chegando a idade E a gente vai se preocupando mais com a saúde, né? E a cidade de Praia Grande tá recebendo muitas pessoas Cada vez mais pessoas vindo pra cá Cada vez mais pessoas fazendo a cidade de Praia Grande Como o seu lar mesmo, né? Muita gente vem como turista Mas agora muitas pessoas estão fixando residência aqui O que é muito bom, né? Mas também tem bastante desafios em relação a isso Em relação à saúde, à qualidade de vida Muita gente que vem pra cá vem pra isso, né? Vem pra ter aquela melhor qualidade de vida E, igual o pessoal fala, viver, né? Viver bem, viver com saúde Hoje o clima tá muito bom, tá muito agradável Tá bem gostoso, né? E vamos aguardar que continue assim Tem muita nuvem no oceano ali Tem muita nuvem vindo principalmente do lado sul, né? E tem um clarão aqui também Vamos esperar que esse clarão vença essas nuvens que estão chegando Mas é isso aí Um bom dia a todos E até o nosso próximo vídeo Ah, agora é umas 10 horas 10 e 5 mais ou menos, tá bom? Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau